Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros de Governo, Sras. e Srs. Deputados. O PS apresenta uma proposta ao artigo 38 e ao artigo 64 para a valorização dos bombeiros profissionais da administração local. O nosso objetivo é, por um lado, valorizar essas carreiras, pedir o descongelamento das carreiras dos bombeiros profissionais da administração local, mas também repor aquilo que é o efetivo dos bombeiros chapadores e dos bombeiros profissionais da administração local. Nós temos hoje um déficit de cerca de 2.500 bombeiros na administração local. E é apenas a reposição dos últimos três anos. Dos últimos três anos. É esse o nosso grande objetivo. Para além disso, no artigo 64 propomos também que haja o aumento das equipas de sapadores florestais. Havia um objetivo do Governo, a concretizar até 2020, de passarmos de 272 para 500 equipas de sapadores florestais. Há três anos que essa matéria está também congelada. O nosso objetivo é descongelar essa possibilidade e, portanto, haver a exceção do artigo 62, o tal limite das autarquias locais para o recrutamento, quer para bombeiros sapadores, quer para bombeiros municipais, quer para as equipas de sapadores florestais da administração local. Obrigado. Obrigado.